Bom dia pessoal, hoje é a segunda-feira e eu troco-vos um weekly vlog. Bem, eu sei que sou uma desgraça com weekly vlogs, tipo, eu acho que filmei um weekly vlog neste canal. Mas não é por mal, é só porque eu acho que nunca faço nada interessante e, portanto, penso, tipo, é para a semana, é para a semana, é para a semana e, portanto, andamos um ano assim. Mas eu enorme que muitas vezes, tipo, de fazer vlog e de falar com vocês, porque eu sempre que mais faço ter, tipo, proximidade nos vlogs, porque posso ser mais o que me apetece propriamente num vídeo que seja, tipo, normal e programado e tenha, tipo, um conteúdo específico, portanto. Eu tinha algumas coisas que se passaram na minha vida diferentes e que eu queria partilhar com vocês e mostrar-vos. Portanto, é isto. Esta semana vocês vão andar comigo. Portanto, como nós vamos dizer, hoje na segunda-feira, são 9h30. Eu acordei-me cedo, é quando eu dei treino, tipo, às 3h da manhã, porque tive de ver a casa de papel, sério. Tipo, todo ano de dia. É ótimo, mas vejam. Portanto, é até a meia-me tarde, mas hoje eu acordei-me cedo, tipo, ninguém sabe. Mas pronto. Um update muito interessante da minha vida é que eu me inscrevi no ginóseo, há um mês. E, entretanto, descobri que é, tipo, a única cena que me acalma mesmo, tipo, de verdade. Tipo, eu ando a acordar, tipo, super nervosa e ando muito mais nervosa e ansiosa do que o normal. Ir ao ginóseo, tipo, estranhamente, acalma-me imenso e, tipo, pôr-me a pensar em tudo de forma muito mais clara. Portanto, eu hoje acordei-me um bocado nervosa e decidi, ok, em vez de deixares a ir para o ginóseo ao fim do dia, tipo, levanta-te, vestes de fora de treino e vai para o ginóseo. Portanto, basicamente é isto. Eu vou me vestir e nós vamos ao ginóseo. o que faz o ginóseo o que faz o ginóseo o que faz o ginóseo bem, cheguei agora a casa. é meio dia, portanto ainda tive quase duas horas no ginásio, not bad estou tipo esta fada, mas sabe mesmo bem esta sensação de que trabalhei portanto, hoje foi dia de perna mas independentemente da parte do corpo que eu treino eu faço sempre abdominais a seguir tipo a treinar glúteos, a seguir treinar a tronca, a seguir treinar a perna mas o ginásio tipo como é férias estava a encher imenso, estava a ficar cheio de gente então como também gosto de ir ao ginásio ao fim do dia para relaxar, decidi não fazer agora os abdominais e ir mais logo fazer portanto agora eu vim para casa e vou-me despachar tomar banho, que to nojenta e depois vou levar o Gui aos autocarros porque ele vai ter comer e a linha à braga e pronto, é isto, portanto vou-me despachar já estamos na praia e está tipo aquela cor de pôr do sol, tipo linda e está tipo... a bater no mar e está bem linda e nós estávamos mesmo a precisar de renovar as energias portanto e é isto estou muito feliz por estarmos isto e é isto e é isto é isto é isto é isto Vamos lá! Estou pronto em者 de casamento... Que acabam de sofrer por quê? Fácil. Du poucomo de ver? Beautiful! Beautiful! Me! Beautiful! Vai, Kika, mais, mais, vem-me com o coração. Pior, rapaz! Grita, mas grita, grita! Grita! Bem, entretanto vamos todos ignorar o meu cabelo. Eu já cheguei a casa, já são oito e um quarto e eu vou agora ao ginásio. Acabar-me entrando de me dominar, acho que me disse que ia fazer, motivação, mas é rápido. Portanto, vou acabar e depois vou acabar de ver com a Kika a casa de papel, porque a Netflix só disponibilizou três episódios e nós vamos ver os outros seis num site qualquer e, portanto, são esses os meus planos para hoje. E pronto, vou agora sofrer mais um bocadinho. Até já! Bom dia, pessoal! Bem, eu hoje estou com esta cara, tipo, de risa. Primeiro porque são oito e meia da manhã. Segundo porque eu ando, tipo, doente, cheia de dor de garganta há uma semana e tal. E tomo-me brufantes de assim de anão, descalça na mesma. Portanto, coisas positivas para se fazer quando se está doente. Mas hoje estou tentando ignorar esse facto porque hoje vou ter um dia amazing. Portanto, não há tempo eu me guixar das minhas dores de garganta. Porquê? Porque hoje a Sara vem cá e eu estou com imensos saudades dela e nós vamos filmar e vai ser mega divertida, tenho certeza. Mas como é terça-feira de carnaval, uma ginástica está aberta das oito e meia até a uma. E, portanto, eu hoje tive mesmo que acordar cedo para conseguir treinar. Voltar para casa para me arranjar para quando a Sara vier, que deve ser tipo a hora de almoço, já está pronta e ainda tenho que lavar o cabelo, esticar, muitas coisas. Portanto, basicamente é isto e eu vou me despachar. Querida Ariane, já voltou da ginásia. Estou linda? Ai, estou aqui eu. Vamos agora gravar uma grande collab. Ai, estou. E temos as pequenas brincas, olha quantos. Estes. E pronto, é isso. Estamos aqui a falar de YouTube Live. E vamos agora descobrir os podres da Sara. E Belo. Portanto, preparem-se. Está bem? Não cuidemos da Manel. Ah, fizemos agora. Mas queres não fazer agora? É. Já, ok. Mas não é por segredo esse canal não vou para trás mesmo? Não. Bem pessoal, nós já estivemos a filmar e entretanto decidimos comer Piripiri e foi a Canela. E tipo, a Canela foi nojenta. Mas o Piripiri foi pior. É que eu sou tão mal. É que para além de ser picante e deixar tipo a língua e os lábios a arder, sabe mesmo mal. Sabem mal. Portanto, se ainda não viram o vídeo, tipo, estão a ver este, estão a ver. Ela vai deixar aqui na descrição os dois vídeos. Sim, já estás a querer. Felicidade. Não é a felicidade. Mas pronto. Nós íamos à praia, mas ainda não temos que falar um tempo um bocado estranho. Portanto, já. Vamos só fazer coisas. Bem, entretanto, decidimos que nunca é tarde mais no cor-de-sol. Portanto, estamos agora a caminho da praia. E temos com o carro cheio. Temos com a minha mãe e com a Inís e com a Kika e com a Sarah. E pronto. Mas agora há vídeos fazer alta sessão com as 50mm da Sarah. Tchau, tchau. Bem, pessoal, eu venho aqui admitir que sou a pior vlogger de sempre. Mas é que eu reconheço que sou terrível. E porquê? É por isto que não faço weekly vlogs. Hoje é sexta-feira. Eu não filmei nem quarta nem quinta. Ou seja, estou a fazer um weekly vlog e não filme dois dias da minha semana. Yeah! Tipo, no fundo isto tem uma razão de ser, ok? Não é assim tão mal. Na quarta-feira, basicamente, eu fui para a escola. Foi o meu primeiro dia de aulas. E eu tive o dia todo na escola. Não consegui filmar nada. Aliás, não havia nada de produtivo para filmar na faculdade. E depois estive a trabalhar. E à noite fui sair com as minhas amigas. E portanto, não ia estar a levar a câmera para a discoteca, não é? Ainda mais eu nunca saio à noite, portanto. E lá, fomos sair e cheguei a casa às 5 da manhã. E depois, quinta-feira, tinha aulas às 10. Portanto, acordei às 8. Dormi 3 horas nesse dia. Tive aula, tive faculdade e tive trabalho. Apai, portanto, esqueçam. Ainda consegui ir ao ginásio. Eu não consegui filmar nada. Não estava muito com a cabeça. Estava terrível. E, basicamente, hoje foi o único dia em que consegui descansar. E, portanto, fiquei mesmo a recuperar o dia todo. De quarta-feira, da noite de quarta-feira. Estava mesmo exausta. É que eu não saio à noite. Eu não estou na habitual deste ritmo. E, pronto. E foi por isso que eu não fui lá nada. Por quarta e quinta, os meus dias foram faculdade e calda. Quer dizer, quarta eu fui sair. Mas, pronto. Hoje estive a descansar e estive a fazer as minhas unhas. Estão fofis. Foi a Bárbara que me fez. E, pronto. Estive a descansar, a fazer as unhas. E, pronto. E, agora, já é quase o final do dia. Ai, sou muito desgraça. Juro. Que tristeza. Mas, pronto. Já é quase o final do dia. Mas, eu vou... Agora ao ginásio. E, pronto. Desculpem. Eu juro que o próximo corre melhor. Mas, pronto. É isto. Os meus dias também são uma seca. Eu digo que os meus dias são uma seca. Mas, vocês não acreditam. Mas, pronto. É isto, pessoal. Bem, vou-me vestir. Vou-me treinar. Porque, já chega de me lamentar. Não é? A Kika fez trança. Eu quero ouvir. Ai, não queroes trança. E, por exemplo... Ai, Kika. Ai, Kika. Kika, estás tão fofa. Estás tão fofa. Estás tão fofa. Eu não quero dar-me sofa. Que tal? Parece uma bebida. Não estou. Parece como é na bebida. Estás tão fofa. Gosta, mamã? Gosto. E também? Estás tão fofa. Que bonita. Gosto bem. Ficas tão incrível. Boa. Bom dia. Hoje é sábado. E é paima da tarde. E eu tive agora 2 horas de ginose. E, portanto, estou-me morta. Morta. Porque estive a fazer cardio, abdominais e glúteo. E, portanto, estou-me a morrer. E hoje o meu dia vai ser muito processivo. Porque vou ver Riverdale. E vou pôr, tipo, montes de séries em dia. E depois daqui a nada vou um jogo de futebol. Yeah! E só não sei se vou ver o Estoril ou só ver o Marfica. Porque, está bem como é que é? Pronto. E é isto. Estou-me a morrer. Mas, pronto. A Mariana também está aqui. Esticar o seu cabelo. Aqui está a franjolas. E, pronto, é isto da minha vida. Portanto, já vos dou mais updates da minha vida. Muito interessante. Bem, então, eu acabei de agora me arranjar. E diria que vou ao jogo do Estoril. Porque adormeci quando acordei. Eram seis o jogo do Bifiga Rocha de um quarto. Eu estou um bocado branca demais. Mas, não faz-me conta. E, pronto. Eu despechei-me agora. E eu joguei no Estoril. E eu vou para lá de transporte. Mas, pronto. Vou tentar chegar lá. E não vou levar a câmera. Mas vou tentar filmar com o telefone. E, pronto. Eu estou, basicamente, com um outfit muito... Estar isso logo. Vocês podem ver sempre. Uma pessoa não é sempre... Sempre, sempre. E, pronto. Um beijo. Para não perder o convite. Até já. Ok. Eu fiquei em sementiria. Ontem fomos sair. Chegámos a casa, tipo, além das horas. Eu estou a fazer um equilíbrio logo. E, pronto. Mas, a Lua veio dormir cá à casa. E, vamos agora fazer candidaturas. Esperarmos. E, hoje é o último dia. Nós não fazemos a mínima ideia para onde é que vamos. Portanto... O que tens de meter? Você não tem isso, Pedalena. Ai, que filtro que tu tens de meter. Eram meio de filtros nos vídeos. Ai, que grande. Então não podes fazer isso. Bem, pessoal. Bom dia. Supostamente, isto vai ser o último dia do vlog. É segunda-feira. E eu vou tentar compensar pelo vlog dos últimos dias. Portanto, entretanto, eu vou agora para a faculdade. São nove. Eu já estou atrasada, como sempre. Pronto. E, estou com um outfit muito Francisca. Basicamente, eu copiei um outfit dela porque, às vezes, eu não tenho coisa para pensar. E, pronto. Vou só arrumar as coisas e vocês vêm comigo para a estação. Yeah! Vocês têm de perceber como é que eu vou carregada para a faculdade todos os dias. Tipo, isto é a minha mala do computador. Pois, ainda tenho isto aqui que vai cheio de comida porque eu não tenho tempo de fazer um pequeno almoço em casa. Ainda vou almoçar na escola e, a seguida, ainda vou dar aulas. Vamos, galera. Estou mega atrasada e a Bárbara já está à minha espera na estação e vai-me dar um tiro. Ainda para mais, não tenho chamadas porque nunca releio o telefone, como sempre. E, pronto. É esta a situação de hoje. Portanto, starting Monday right. What? Impecial e-mpecial em casa de 19h. Mas, não tem takes uma olvida. Também, a gente com alguém certa da sua vergonha. Música Bem, interessante, tenho-me vergonha de vlogar no meio da rua porque fica toda a gente a olhar, mas pronto, já saí da faculdade, já apanhei o comboio, já tomei uma semana outra vez e vou agora trabalhar, para quem não sabe dou aulas de expressões artísticas numa escola aqui mais ou menos ao pé da minha casa e pronto, estou agora a ir a pé, entre as 4, faltam tipo 10 minutos e pronto, depois vou ver se vos consigo mostrar algumas coisas. Estou meio cansada, juro, mega cansada. Bem, interessante, já fui a casa, fui tirar a maquiagem e tipo equipar-me e vim agora ao trio. E estou com uma vontade um bocado nula, porque estou tipo com boa fome e fui contar uma banana. Boa, deixo aqui as bananas. Mas pronto, tenho que ser. E vou agora treinar, porque este raviós foi um creche sozinho. E logo à tarde quero tentar vir outra vez, porque estes bracinhos também não ficam gostosos sozinhos, portanto, wish me luck. Eu estou sempre, este weekly vlog eu devo estar a parecer tipo mais nojenta do que o normal. Isto está terrível, mas pronto, é o que dá a uma zona sempre nojenta. Mas já, isto para dizer que interessante, já são 6 e meia e estou a morreres. Mas pronto, agora estive só a treinar a glúteo e vim a casa tipo lanchar, descansar um bocado, ver séries, tenho boas séries para pôr em dia. Tipo, quer ver se vejo os últimos episódios da Auto Get Away With Murder. E Jane the Virgin, visto que Riverdale e Dynasty decidiram fazer uma pausa do menos, uma pessoa não sabe porquê. Mas pronto, vou ver pelo menos estes dois episódios e depois lá tipo pausa 8 e meia. Vou treinar abracinhos e costas. Bem, entretanto, estou com este aspecto maravilhoso. Porque acabei de tomar banho urna. E pronto, o meu programa também estiloso. E tu falavas assim porque a minha mãe já está a dormir. Mas pronto, entretanto, estive a estar toda a ver o resto da minha tarta. A ver Netflix, consegui ver Jane the Virgin e Auto Get Away With Murder, portanto, yes. E depois ainda fui ao ginásio e estive a treinar costas e braço. E, yeah. Sou bem. Tipo, eu não sei se vocês gostaram pelo vlog todo. Ou se eu dei a entender. Porque eu normalmente, pelo menos para os vídeos, tenho que estar sempre bem disposta e feliz. Mas... Este weekly vlog não correu exatamente como eu esperava. Porque eu não tenho andado, tipo, no meu melhor. Como vocês sabem, eu já disse que tinha ansiedade, pronto. E, às vezes, há momentos em que está pior do que o outro. E, ultimamente, tenho estado um bocadinho pior. E eu normalmente acho que consigo disfarçar isso. E estou sempre bem disposta nos vídeos. E não é fingir porque eu sinto mesmo bem disposta e feliz a filmar. E até pensei que fazer um weekly vlog está sempre a filmar e a ajudar. E ajudou um bocadinho. Mas há outros momentos em que eu não consigo mesmo. Por exemplo, os dias em que eu não filmei, não consegui mesmo. Mas eu prometo que como penso e que isto é só uma fase e vou ficar bem. E os próximos weekly vlogs vão ser muito menos flops do que este. Mas, pronto. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que... Porque isto é a minha vida, pronto. E é bom ter-vos comigo na minha vida de vez em quando. Portanto, se quiserem mais weekly vlogs, digam-me nos comentários. E eu vou prometer, prometer, que o próximo será ainda mais fixe. Beijinhos e dar-os.